Bom dia pessoal do meu canal Firmando aqui uma tolceira De pé de cana de açúcar Olha isso Olha aqui Aqui quando você vai cortar Pra plantar Essa parte aqui Tá vendo? Aqui Aqui que nasce Outra fã Tá bem bonita Olha o tamanho das folhas Olha isso Olha aqui Tá vendo? Tem bastante Até pra lá E tá bem bonita Vou pesquisar qual o nome Dessa espécie de cana De açúcar E vou passar pra vocês E assim vamos terminando esse vídeo Tchau 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 Tchau